Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de PKXD. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui as roupinhas que eu comprei das de diamante. No vídeo anterior eu tinha comprado só as de dinheirinho. Eu não ia comprar pessoal, as de diamante. Mas como tinha que desbloquear uma figurinha, eu resolvi comprar. Eu tinha bastante gemas, agora eu tô com 103, eu tava com 90, eu acho que isso aqui tudo, acho que 13 gemas foi... não, eu tava com 80 gemas. Eu ganhei 2 de 5 nas caixas, nessas caixas aqui diárias, ó, que eu ganhei e as outras foi nos jogos, né? Na coisa em RAM, nos jogos e entregando as frutinhas. Mas então, bora para o assunto aqui do vídeo. Aí eu comprei as roupinhas, pessoal, aqui, ó, nos pacotes, né? O do Influencer eu comprei por 80, né, que agora não tá mais. Esse do médico não tava aparecendo, pessoal, eu tive que comprar, é... lá pela lojinha de roupas, não tava aparecendo aqui, de 80. Não sei porquê, tentei entrar em contato aqui com o suporte do PKXD, mas não consegui. Esse daqui apareceu, eu comprei o pacotinho de 80. E esse aqui do cientista também não apareceu pra mim de 80, pessoal, só apareceu assim. E eu tive que comprar separado, entendeu? Então, a do cientista foi muito mais do que 80. A do outro, do médico, nem foi. Mas a do cientista foi porque era a primeira. Olha aqui o meu cenário novo, né? Que eu tô começando o vídeo aqui, que eu comprei. Isso foi por dinheirinho, tá, gente? Esses móveis aqui foi por dinheirinho, os outros é tudo por gemas. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Esses aqui é tudo por moedinhas. Aí aqui, ó. Deixa eu pôr pra editar. Opa, peraí. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que o de gemas eu não comprei, ó. Ó, tem bastante coisa. Aqui é de influencer. Eu comprei esse banquinho. Aí o resto é esse aqui, ó. Penteadeirinha de influencer. E esses negocinho aqui, ó. Que eu não comprei. Comprei só os de moedinha. Bom, aí, ó. Essa aqui foi a roupinha de gemas, né? De 80. Eu comprei pra desbloquear figurinha, gente. Eu não ia comprar, como eu disse. Eu não ia comprar mesmo. Mas só foi porque eu queria desbloquear as figurinhas. Eu não quero acabar a atualização e não ter desbloqueado, entendeu? Essa daqui e as figurinhas. Deixa eu pegar o instrumento aqui. Instrumento não. O segurável, né? Que veio junto. Foi essa câmera. Ó. Foi o pacotinho de 80. Esse aqui foi o que eu mais gostei. O mais bonitinho. O outro que eu comprei. O pacote foi esse aqui, né? De 80 também. A roupinha. Junto com a frigideirinha. Que eu achei uma gracinha. Que ela fica... O ovo fica girando, gente, ó. Olha que legal. Muito legalzinho. O outro que eu falei pra vocês. Foi o primeiro que eu tava tentando fazer um teste. Pra ver como é que eu ia desbloquear a figurinha. Foi esse aqui. Foi do cientista. Eu gastei muito mais do que 80 gemas. Acho que eu gastei 90. Por quê? Eu tava tentando vestir igual ali, ó. Assim, ó. Igual esse aqui, ó. Com esse óculos. E com esse negócio assim na mão. E esse negócio na mão foi muito caro. Entendeu? Separado. Acho que foi 25. E essa mochilinha também foi cara. Aí primeiro eu comprei a roupa, né? Comprei o óculos, a camisetinha. O sapato, não. O sapato acho que foi por dinheiro. Foi o único. A calça, a camisa e o óculos por gemas. Aí não desbloqueou. Eu peguei e falei, ah, tem que comprar o negócio de segurar. Aí eu fui lá na escola e comprei. E não tinha desbloqueado. Aí eu, mas gente, já gastei 80 gemas. O que que tá faltando? Era mochila. Aí eu coloquei a mochila. E aí quando eu coloquei a mochila, eu não tinha pegado o negócio de segurar ainda. Aí puf, desbloqueou. Sim, eu tava com o negócio na mão. Aí eu pensei, não, não precisa então desse negócio de segurar. Aí o do médico eu gastei menos. Porque não precisa de estar segurando nada. O do médico eu nem comprei o negócio de segurar. O do médico eu comprei só a luva, o óculos e a blusa. Porque a calça e o sapatinho era por dinheiro, gente. Então eu gastei menos. Entendeu? Gastei, acho que foi 65, alguma coisa. Porque eu não comprei o negócio de segurar não. Tá bom? Ele é 25, ele é 30, eu acho 30 gemas. Eu não vou comprar. Já desbloqueou assim, então eu deixei assim. Aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Opa, peraí. Tô apertando esse trem aqui. Aqui, eu vou mostrar as figurinhas. Agora é achar, né, galera? Nossa, por que? Gente, cadê? Cadê? Poxa, não, não tá aparecendo. Ué, gente, por que não tá descendo mais? Eu apertei aqui em todos. Não tá aparecendo, ó. Segura. Oxe. Bugadão. É, gente, acho que não tá aparecendo, não. Gente, eu vou ver aqui e tentar sair do jogo e entrar de novo e já volto, tá bom? Pra ver, porque não tá aparecendo o negócio aqui, tá bugado. Então, gente, voltei aqui, né? E agora eu vou entrar aqui pra ver. Agora. Ah, não, agora tá aparecendo. Qual que é? Ah, aqui, pessoal, eu achei. Ah, esse aqui é o normal da roupinha por moedas e essa aqui é a roupinha de gemas, ó. Aí, esse aqui é o normal, né, que você compra por moedinha e esse aqui é o das gemas. Aqui também, ó. Ele é douradinho, tá vendo? O de prêmio, o look prêmio de cientista e o look prêmio de médico. Eles são dourados, ó. As figurinhas. Então, eu já desbloquei todas as figurinhas dessa atualização aqui, pessoal. Esse aqui também. Você viu que eu quero desbloquear todas essas figurinhas. Tem umas que vai demorar muito, como essas aqui de comprar todas as casas. Essas de ter todas as armaduras. Essas vai demorar. Essas aqui também. De viadinho ou de mim. Eu gosto de desbloquear muita figurinha. E agora é só esperar a próxima atualização, né, galera? Porque na próxima atualização é Halloween. E eu acho que vai ser esse final de semana mesmo. Já vai estar atualizando aí o jogo. E aí eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês as novidades aí do Halloween. É o meu primeiro ano participando do Halloween. Porque do ano passado eu não participei. Eu nem conheci o jogo e tal. Então, esse vai ser o meu primeiro ano aí participando da atualização de Halloween. E os pets eu tô evoluindo, galera. É, tá em um dia ainda pra comprar. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Tô evoluindo os pets aqui. Ó, eu vou lá pra vocês verem. Mas ainda vai... Vai demorar. Pra liberar. Ó, disponível em 11 horas. Ah, hoje ainda dá pra comprar um pet. Tá dando só pra comprar dois, gente. Porque... Como eu não tô gastando gemas pra abrir. Tem que esperar 7 horas. Aí demora muito. Ah, e aqui eu já tenho só 4, ó. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, não tá entrando. Ah, entrou. Ó, esse aqui eu já evoluí. O do elefante. Aí tem o filhão. E esse aqui do tubarão. Eu tô evoluindo. Aí vai faltar só o do coelho. E o cavalo. E eu vou comprar mais. Assim que liberar ali, eu vou comprar mais, tá bom? Eu já mostrei todas as roupinhas, gente. Já mostrei, né? É, já mostrei todas. E eu gostei mais dessa. Deixa eu ver ali o negócio pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês que eu não comprei aquele brinquedo. E eu até pensei em comprar, tipo, pra ficar cada um com um. Porque só o do médico que não tem. O brinquedinho. Ó, só... Ah, é 30, gente. É 30 mesmo, ó. Não dá, não. Eu quero guardar pra poder... Na de Halloween tiver alguma novidade, assim, bem legal. Aí dá pra comprar. Pois é, pessoal. Esse negócio... Aquilo ali do cientista me deu trabalho pra desbloquear a figurinha. Porque era de teste ainda. Eu tava testando pra ver como é que eu ia fazer pra desbloquear. E aí eu vesti a roupa, desbloqueou. Então, eu comprei tudo com gemas, ó. 4 coisas. Não, é 5, né? Porque tem o negócio de segurar que eu comprei ainda. Nossa, gastei muitas gemas. Nessa brincadeira aqui. Deixei pra minha casa. Vou finalizar o vídeo, pessoal. Lá naquele cantinho. Que eu gostei muito daquela decoração lá de... De gravar. Que tem a câmera. E os holofotes. As luzes lá. Gostei muito dessa... Olha que legal. Ficou bem legal esse aqui nesse cantinho. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu só tô mostrando aqui mesmo. Né? As... As figurinhas que eu desbloqueei todas já. E as roupinhas que eu comprei de gemas. Pra quem quer desbloquear figurinhas, compensa, pessoal. Né? Mas quem não tiver... Tiver juntando pra alguma coisa, não gasta. Igual eu não tava juntando pra nada. Né? Agora essas senhas aqui eu vou deixar. Essas sem... Sem... Geminhas eu vou deixar. Pra atualização de Halloween. Que em breve tá vindo aí. Em breve. Capaz que o próximo vídeo já vai ser sobre atualização. Então, tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal ainda se você não é inscrito, tá bom? Então, tchau, tchau.